Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje celebramos no sétimo domingo de Páscoa, o domingo dedicado ao nosso Santos Teóforos Padres, o primeiro concílio ecumênico, o conducílio de Nicea. Nas vésperas de ontem à noite, nossos Santos Teóforos Padres estabeleceram que nós lêssemos a leitura, onde nosso pai Abraão reuniu um grupo de homens para realizar o feito de resgatar o seu sobrinho Ló, que infelizmente havia sido, juntamente com os antigos cidadãos de Sonoma, haviam sido levados em cativeiro por um rei da Mesopotâmia. E então, naquele momento, quando Abraão ficou sabendo de que seu sobrinho Ló estava em cativeiro, ele tratou de reunir 318 guerreiros de sua parentela, os melhores expertos em guerras de guerrilha, para poder resgatar e fazer campanha contra o rei Pagão, e resgatar seu sobrinho Ló, sua família, e, além disso, todo tipo de despojos de guerra. E nós podemos nos perguntar por que é que nossos santos padres estabeleceram, o que tem a ver essa leitura que foi lida ontem nas paremias das vésperas, o que essa leitura tem a ver com a festa que hoje comemoramos nossos santos teóforos padres. No Antigo Testamento, meus amados cristãos ortodoxos, na verdade, já havia uma profecia, um protótipo, um modelo, do que seria, na verdade, aquilo que era um concílio ecumênico. Até mesmo essa profecia era tão precisa, que até mesmo o número exato de padres, que futuramente iriam fazer-se presente no primeiro concílio oniceia, está validito no Antigo Testamento. Por isso, não foi à toa que Abraão escolheu 318 homens expertos em guerra de guerrilha de sua parentela, os melhores soldados que ele tinha disponível para ir resgatar seu sobrinho Ló. Essa era uma profecia, um protótipo escondido daquilo que seria a futura reunião em sério. Portanto, precisa era essa profecia, que até mesmo o número dos padres que estariam reunidos no primeiro grande concílio ecumênico estava ali descrito, 318. Se outrora o objetivo era salvar a pessoa de Ló, juntamente com sua parentela, hoje, no concílio de Nicéia, o que aconteceu foi que nosso Salvador reuniu os melhores de seus guerreiros na fé, na confissão de fé, 308 grandes homens, entre hierarcas, bispos, sacerdotes, monges, homens dotados de todo o tipo de doutrina tecida do alto em seus próprios corações para resgatarem a doutrina, ou seja, a própria fé de nosso Senhor que estava sendo levada a cativeiro por um grande e iníquo inimigo da igreja, o novo Judas, o qual dito cujo, Ário. Naquele então, Ló havia sido levado em cativeiro. 318 homens foram rindos por Abraão para resgatarem Ló. Aqui, nosso próprio Salvador reuniu 318 de seus melhores guerreiros para resgatar a santa doutrina, a reta fé de nossos santos padres, a fé e a doutrina no Salvador em sua crença de que ele era verdadeiro o Deus velho do homem, aquilo que estava sendo, infelizmente, atacado e levado em cativeiro, esta fé, pelo Ário e seus infinitos seguidores que estavam crescendo a nível mundial. E esse concílio foi reunido de que forma? O santo imperador Constantino I, o primeiro imperador cristão da era que, após o martírio, a Era dos Mártires, tratou de, então, convocar o concílio em Nicéia, cidade esta que, embora não tratava-se da capital de Roma, nem tampouco da segunda capital, Constantinopla, era um local estratégico para que, naquele momento, no Império, todos se reunissem de concorrência e, então, na cidade de Nicéia, 318 bispos e hierarcas dotados de todo tipo de conhecimento da revelação divina em seus corações, ensinamento isso não dado por homens nem por livros, mas que eles haviam recebido do alto, diretamente do Altíssimo, foram convocados em Nicéia. Portanto, aqui Constantino realizou o mandato do Espírito Santo que o inspirou a colocar estes homens reunidos para defender a fé ortodoxa daquilo que era o cativeiro da heresia de Ares. E, então, a noção Constantino, quando entrou e reuniu em Nicéia todos aqueles homens, percebeu que estavam todos eles vindo diretamente, queridos amados de São Osortodoxos, do final da época dos mártires, para o início de uma nova temporada de guerra na igreja. Agora, o inimigo já não era um inimigo de fora, mas muito pior, o inimigo infiltrado de dentro. O demônio aprendeu que se continuasse matando mais e mais pessoas na igreja, isso não iria não só não resolver nada para a destruição da fé no Salvador, como cada vez que mártires, ou seja, testemunhos da fé eram mortos, mais pessoas aderiam a fé em multidão. Então, o demônio aprendeu com o tempo, ao longo de três séculos, e resolveu atacar a igreja, agora não por fora, mas por dentro, infiltrando-se e adulterando a doutrina, porque se aprendeu o demônio que se adulterasse a doutrina, iria impedir que a graça do Espírito Santo estivesse disponível para aqueles que estivessem permeados em heresia, porque aquele que está em heresia é simplesmente separado da igreja, e aquele que está separado da igreja não faz, é alheio, ou seja, é estranho à doutrina verdadeira que é a síntese desse mesmo corpo, aquele que não comunga nessa mesma opinião não pode estar nesse mesmo corpo porque o corpo é um corpo unido, o corpo é algo orgânico, com total harmonia, e aqueles que não concordam com esse corpo não podem ser membros desse corpo com outra mentalidade, e por isso que a heresia é a separação total de Deus, aquele que é herético é cortado do corpo de Deus, nós veremos porque é assim ao longo desse sermão. E o que aconteceu foi que o demônio sabendo que aqueles que caíssem da heresia seriam privados da graça do Espírito Santo, e uma vez que eram privados da graça do Espírito Santo, não tinham mais como salvar e suas almas em vez de perseguir a fé por fora, resolveu infiltrar-se e adotar pontos-chave de nossa fé. E o primeiro homem que ele alistou em seu exército de judas e traidores para poder detonar a igreja de dentro para fora foi Hário. Naquele momento um presbítero da diocese de Alexandria que infelizmente havia negado aquilo que era nada mais da menos que a própria essência incriada do verbo de Deus. Hário começou a proclamar o seguinte queridos amados seus ortodoxos uma blasfêmia terrível. Começou em seus sermões a compor um tipo de doutrina chamada Dário Dária ou seja, dele mesmo onde ele cantava em salmo ou dia de maneira litânica em versos poéticos heresias que diziam que o filho de Deus o verbo de Deus a segunda pessoa da trindade não era coeterna e não consubstancial com o pai e o espírito mas que sim acima de todas as criaturas estava o verbo de Deus a palavra o verbo mas que ele não era coeterno com o pai que havia um tempo onde o verbo não existia e existia apenas o eterno pai e depois no tempo antes de todas as criaturas como o maior de todas as criaturas havia sido criado o verbo ou seja acima de todas as criaturas mas não coeterno com o pai e essa blasfêmia terrível pegou e pegou moda pegou moda porque era justificada por muitos meios práticos de acesso que não seriam mais necessários para o cristão ortodoxo colocar em prato uma vez que então se o verbo de Deus não era Deus e quando ele encarnou ele não era totalmente Deus era apenas filho de Deus no tempo e não na eternidade não com substancial então significa que nenhum de nós poderia jamais estar realmente sendo santo como o pai celestial é santo porque então esse método que Deus havia criado da união total de Deus com o homem através de Cristo não era mais uma união de Deus com o homem era a união do homem com uma criatura mais elevada e se é assim não haveria mais capacidade de teose se não haveria mais capacidade de teose sem fim que na hora de cumprir os mandamentos havia ali desculpas exemplo no império todos que por exemplo eram fiéis às suas esposas não frequentavam mais as tavernas e os prostíbulos estavam justificando-se na época diária dizendo que na igreja somos cristãos ortodoxos no mundo há que ter condescendência para conosco e o meio de justificar porque não conseguiam ser fiéis às suas esposas não era atacando a eles mesmos como pessoas que não tinham a força de serem fiéis ou tinham suas paixões ou seus motivos nem atacar tampouco os demônios não eles queriam justificar isso através de uma doutrina falsa e então os infiltrados os grandes inimigos da igreja financiaram para adulterar esse ponto-chave de que Cristo ou seja o verbo de Deus seria a maior das criaturas mas não Deus com substancialmente falando logo poderia ser ser o cristão até certos limites na igreja com a piedade dando dízimos as esmolas os mandamentos mas quanto as paixões perfeitamente curadas justificava-se naquela época através de Alho que não era possível o homem ser completamente deificado e santo porque claro a união com o verbo de Deus não era união com o próprio Deus eterno mas sim com a moda das criaturas então a teóis era como limitada qual era a salvação então que o verbo de Deus havia dado ao ser humano como regalo como presente como pela doutrina diária uma melhor moral cada vez mais seguia-se os mandamentos de uma maneira mais clara porque o verbo de Deus veio ensinar-nos os mandamentos de uma maneira mais clara mas o cristianismo ele viria como que agora mais do que a lei como nos deixar mais aperfeiçoados moralmente agora quanto adquirir perfeição total quanto a nossas paixões e ser Deus como Deus é Deus não por essência mas por energias isso não estava presidindo no diário porque automaticamente a natureza de Cristo havia sido adulterada por lá vejam que terrível ladinda sutil asquerosa bem feita no sentido de dialeticamente muito sedutora era a heresia diária isso pegou moda porque devido ao auge do cristianismo as tabernas estão vazias os prostíbulos os homens cada vez mais queriam estar recolhidos com suas famílias na igreja então os negócios estavam afetando muito aquilo que era vamos dizer assim os negócios daqueles que não cumpriam os mandamentos e portanto os domingos por exemplo as igrejas estavam lotadas e as ruas vazias então os judeus e outros mais interessados em corromper a fé e fomentar que o mundo voltasse a ser um pouco normal depois do auge do martírio na época dos mártires e o auge agora da conversão livre que os cristãos estavam tendo resolveram financiar esse herége daqui nós aprendemos a primeira lição do primeiro consílio de dissério que todas as heresias por detrás delas há financiadores além do demônio criar e suscitar essas heresias teologicamente falando no mundo dos homens há pessoas sendo interessadas em heresias heresias são monopos políticas heresias sempre estão por detrás de algum interesse um fetiche de alguém que está utilizando a doutrina para alterar a fé quando altera-se a fé altera-se o coração no homem e quando altera-se o coração no homem o maneja-se para onde quer que se vá e por isso nunca pensemos que as heresias são coisas inocentes as heresias são sérias e por isso precisam ser combatidas de maneira séria como feras como dizem nossos seus padres em relação a amor equilíbrio compaixão e paixões nós todos claro que sim apontamos o equilíbrio agora em matéria de fé somos como feras portanto aqui vemos portanto o que é a gravidade dessa heresia diária então Constantino Grande inspirado pelo Espírito Santo como com 308 dos melhores hierarcas que ele poderia conhecer em todo o império e não só do império até mesmo para além da fronteira do império até padres oriundos do império persa pessoas cristãs dotadas de fé que viviam após a fronteira bizantina até mesmo do império persa foram convocados para esse concílio e São Constantino quando então chegou no início a primeira audiência do concílio e visualizou todos aqueles homens reunidos ele ficou perplexo perplexo porque ele viu que em um faltava um olho em outros nervos de suas mãos haviam sido removidos de tal modo que as suas mãos agora eram atrofiadas em outros emissou o cotoco porque as mãos haviam sido cerradas outros com cicatrizes nas faces outros com os crânios amassados outros com os membros amputados e naquele momento São Constantino chorou e derramou lágrimas vendo que os seus antepassados imperadores desde Dioclesiano Maxentius Maximiliano Galérios licencio todos esses imperadores haviam feito exatamente isso com esses padres e eles estavam vivos eram como mártires vivos ambulantes perambulando com suas marcas e naquele momento Constantino antes de iniciar a sessão foi beijou em cada um dos 308 padres ele beijou essas feridas dizendo para mim é orgulho e honra beijar cada um dessas feridas dessas cicatrizes porque para mim é a glória no meu próprio Cristo que está presente nessas feridas e então após beijar cada ferida dos seus padres ele naquele momento antes de iniciar a sessão ele resolveu que não iria diz que não era correto queridos irmãos padres veneráveis bismetropolitas e bispos que eu sente no trono que está aí para mim melhor fazemos o seguinte no trono vamos colocar o evangelho e ele sentou-se numa cadeira abaixo de todos os bispos numa cadeirinha de tamanho menor do que a cadeira preparada para os bispos e ele então sentou-se ali de maneira mais baixa e o evangelho ficou no centro no suposto lugar trono do imperador que obviamente ouviria as audiências do concílio e essa tradição se dá até hoje até hoje em dia todas as vezes que nas sinaxes os bispos se reúnem é por tradição ninguém senta nem mesmo o primeiro entre os bispos o primaz senta no trono apenas os bispos se reúnem em formato de meia lua e no centro está feito um local estabelecido uma mão onde o santo evangelho é colocado e se inicia sua sinaxe sempre com o trompário de pentecostes portanto a partir daí a igreja tomou esse concílio como o início daquilo que era era dos concílios o protótipo de como o Espírito Santo iria reunir todos os seus iluminados homens para resolver ataques de dentro da igreja e agora vejamos quem eram esses homens que São Constantino convocou quem eram esses santos de Teóforos dos Prados quem eram os 318 temos aí nada mais nem menos que Nicolau de Mira o grande proeminente entre todos os bispos de todas as eras São Nicolau ou o tal Maturgo de Mira e Lícia o qual sentou-se para também foi convocado após ter passado servido por todas as épocas a época da perseguição do terceiro século segundo para terceiro século estava ali presente São Espíritão o bispo de Trimunfos aquele que era pastor de ovelhas irracionais também tornou-se ali pastor de ovelhas irracionais era o seu modo do seu negócio seu modo de vida de São Espíritão era ser fazendeiro e cultivar gado e esse foi o pastor de ovelhas irracionais mas naquele momento temos um grande tal Maturgo o pastor de ovelhas irracionais foi convocado para também o concílio tínhamos ali também nada mais nada menos do que Eusébio de Antioquia nada mais nada menos do que Macario de Jerusalém Atanásio o grande que naquele momento era apenas um diácono da Neocésia de Alexandria o próprio patriarca Alexandre de Alexandria estavam presentes Paulo de Neocésarea todas essas pessoas proeminentes foram convocadas para aquilo que era o primeiro concílio de Nisseia e esses homens ao sentar-se ali resolveram-se então as deliberações do concílio outro que estava presente além disso era Osius de Córdoba um bispo famosíssimo em doutrina na região da Espanha que havia sido convocado por São Constantino especialmente por uma missão São Osius de Córdoba ele havia sido convocado para ser o regente aquele que lhe está como responsável pelas sessões e o acontecimento como posso explicar todo o processamento e o registro daquilo que seria como se fosse um jurado digamos assim que fosse um interlocutor entre os ouvintes do concílio e portanto temos aí um grande bispo do ocidente Osius de Córdoba ele mesmo por São Constantino também essa é uma grande missão de muitos dos bispos que estavam reunidos ali foram convocados ou pessoalmente por carta por Osius de Córdoba ou seja ele foi quem articulou digamos assim de maneira humana o concílio agora de maneira espiritual quem é que articulou o concílio vejamos o que aconteceu no concílio primeiramente vamos ver São Nicolau São Nicolau a sergente de Mirilice tão indignado quando o Ares subia do púlpito da hora que era dado a sua defesa quando ele começava a sua deliberação contra a natureza eterna de Cristo dizendo que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo no tempo foi criado pelo Pai e que não era coeterno como Pai o Espírito naquele momento sem vergonha a Ares que era cantando sua doutrina de maneira desvergonhada São Nicolau não conteve-se em si mesmo e com uma ira santa e consumidora pelo zelo de Deus levantou-se e calou a boca de Ares da telas braçilas com tapa da cara obviamente só uma polícia grávida e o bispo pode impunir outro bispo nem um fiel por tapas foi colocado expulso do ofício naquele dia só que houve a pausa e o ofício o concílio continuaria no dia seguinte e então foi que pela noite vários bispos tiveram a mesma visão e no outro dia reuniram-se e disseram que haviam visto sonhar numa visão com São Nicolau recebendo da mãe de Deus o seu homofórum ou seja, o seu véu e de Cristo o evangelho e como vários disseram eu também sonhei a mesma coisa e eu também entenderam que Hário estava equivocado e que São Nicolau havia que ser convocado novamente para o concílio porque a Deus agradou o tal zelo consumidor a exemplo de Elias o zelo de São Nicolau São Espíritão mesmo tiram a voz diante daquelas heresias contra a Santíssima Trindade porque se Cristo não era Deus então nem a Trindade mais existia estavam falando aqui até de uma nova religião que estava sendo fundada por Hário e então São Espíritão quando pede a palavra uma vez que era uma pessoa simples não catedrática não dotada de dialética não queriam que São Espíritão já velhinho se falasse e disse cuidado Pai Espíritão Hário trata-se de uma pessoa muito bem articulada Atanásio até aí era o único que conseguia debater com Hário de maneira vocal de dialética para dialética Atanásio é o único que conseguia com as palavras e está no mesmo ritmo para cada coisa que Hário dizia Atanásio como diácono de Alexandria com o combatir mas naquele momento São Espíritão disse eu tenho o direito de falar não sou convocado não sou membro desse concílio pois te quero falar e naquele momento ele disse algumas maravilhosas palavras breves de teologia todos ficaram admirados como o Messias Estudo pôde dizer palavras tão clinicamente severas contra Hário e a favor da Trindade mas mais do que palavras ele pediu que trouxesse na presença dele uma telha um tijolo de barro e naquele momento ele disse todos observem e naquele momento ele ergueu a telha para que todos vissem e disse todos estão vendo essa telha observem o seguinte naquele momento um fogo surgiu milagrosamente diante da mão de São Espíritão água escorreu da telha e barro ficou em suas mãos e ele disse assim como são três elementos que juntos se unem para fabricar uma telha um tijolo assim também a Santíssima Trindade existe e embora seja um só Deus é uma Trindade una em essência e com sumiço essencial e eterna e isso foi um grande milagre que foi a favor dos santos padres em 318 e assim vários milagres do Espírito Santo foram comprovando e desmentindo o área de sua loucura por isso meus amados cristãos ortodoxos vemos que a estrutura do concílio nada mais nada menos foi o veículo que o próprio Espírito Santo porque o Espírito Santo quando falamos que a igreja se reúne a igreja após o Pentecostes ela é a detenentora o vaso e o receptáculo do Espírito Santo e graça jorra abundantemente desse vaso desse receptáculo no qual o Espírito Santo amida então quando a igreja se reúne de bom coração de bom de bom como posso dizer de boa vontade para aquilo que é defender a fé é claro que o Espírito Santo não deixaria a igreja órfã uma vez que nosso Senhor se santificou sem marcas sem ruas e ofereceu ao seu Pai Celestial de maneira perfeita então na hora que os santos padres oravam reuniram-se pedindo a Deus que defendesse a fé ortodoxa o Espírito Santo manifestou-se pela maioria e através de milagres e então foi tecido aquilo que até então nunca havia sido articulado em palavras por nenhuma sé e nenhuma das igrejas locais até então a energia criada e verdade eterna do Pai e do Filho e do Espírito Santo que ainda não haviam tecido de maneira articulada em palavras em nenhuma igreja até então o credo nesse momento através da graça do Espírito Santo tece teologia costurando através dos padres um tecido chamado credo de Seno Constantinopolitano embora embora esse credo foi finalizado no segundo concílio ele começou aqui porque ainda não havia sentido a necessidade de articular esse credo existia já da concepção de cada igreja claro que sim cada bispo cada cristão ortodoxo até então tinha dentro de si esse credo essa teologia essa convicção de que claro que sim agora não havia ainda sido colocada de maneira oficial em palavras escritas e registradas essa fé que habitava de maneira inarticulada como concepção ortodoxa em cada um das séries locais foi aí que no primeiro concílio de Nicéia essa teologia materializou-se daquilo que nós cantamos nos tropários e nos versos das matinas como se vocês estavam atentos e escutaram como cantamos agora no Exasportalari em poucas palavras breves em largura mais profundas em sentido teceu-se aquilo que é o símbolo de nossa fé acabamos de contar nas matinas isso um credo que é breve em palavras mas profundo e grandioso em significado e teologia e então teceu-se os meus artigos do credo onde professamos que Deus verdadeiro Deus Cristo verdadeiro Deus verdadeiro filho unigênito do Pai coeterno com o Pai e o Espírito Santo nascido do Pai de todos os tempos luz da luz verdadeiro Deus de Deus verdadeiro gerado não criado essas palavras maravilhosas é nada mais da mesma dos meus amados cristãos ortodoxos frutos da energia criada a própria verdade eterna do Pai essas palavras não são criadas no concílio elas foram pelo Espírito Santo não tão pouco reveladas aí porque elas já foram reveladas por Cristo e aos apóstolos apóstolos os seus senhores até o terceiro século agora pelo Espírito Santo essa concepção que cada céu local possuía foi colocada de maneira mundial e oficial em palavras breves mas dotadas de profundo significado e essas palavras qual era a natureza dessas palavras qual é a natureza de nosso credo é uma verdade eterna e incriada da trindade por isso símbolo de nossa fé é poderosíssimo nosso ave Eurônio de Regina até dizia quando estamos com pensamentos que nós nem vencemos quando estamos dotados de terríveis ataques dos demônios basta que nos acolhemos façamos o sinal da cruz e professemos o credo e vejamos que uma grande paz é como se todos os ferrolhos daquelas tentações fossem estourados e milagrosamente paz vem sobre nós quando estamos em ansiedades terríveis em dores de cabeça inimagináveis para uma criatura em relação a tentações de fé de coragem de ânimo quando professamos o credo grande força paira pelo espírito de um homem por quê? porque as palavras do credo não foram tecidas por homens simplesmente eles foram apenas ferramentas como a pena e tinta na mão do Criador e sua verdade eterna e criada pode ser portanto articulada daquilo que foram os primeiros artigos do credo no seno Constantinopo letrando essa é a natureza do nosso credo é a mesmíssima verdade eterna e criada de Deus agora articulada em palavras vejam que grandiosidade esse concílio deixou de presente para todos nós da igreja esse concílio foi tão maravilhoso tão esplêndido que mesmo cem anos após esse concílio quando eles estavam lutando contra as consequências do semi-alienismo agora quando um bispo às vezes por exemplo Bassanufo e o outro bispo Paulo se encontravam a maneira de se descodificarem para verem se por exemplo eram ou não dotados da fé dos santos padres como que uma senha secreta foi estabelecida entre os padres e eles diziam qual é a tua fé que realmente tu crês em relação às doutrinas ortodoxas e como um código secreto entre os poucos mil ortodoxos que estavam ainda vivos na época de Basílio e Crisóstomo lutando contra o semi-alienismo mesmo cem anos depois do primeiro concílio o código que diziam eu sou da fé dos trezecentos e desse oito e é nisso que eles sabiam se cada um deles realmente eram verdadeiramente cristãos ortodoxos e isso se deu até hoje no próprio quarto concílio em Calcedona novamente o concílio quarto concílio de Calcedona diz vamos proclamar nós desejamos e queremos proclamar no concílio calcedoniano no quarto concílio aquilo que é a fé de nossos santos e teóforos padres portanto isso ficou como modo na igreja de que esse concílio foi o primeiro mas foi um modelo e um protótipo que a igreja logo observou que não havia sido ao acaso havia sido como eu disse profetizado com Abraão na libertação de Ló e curiosamente trezentos e outros homens também foram responsáveis pela libertação da fé ortodoxo do cativeiro de Ário Ário portanto foi completamente após a reunião do concílio estabeleceu-se a fé a fé de Sino Constantino e o qual foi as liberações do concílio para Ário ele foi não só a heresia foi derrotada e extinguida de uma vez por todas o martelo o martelo foi decretado como heresia e ao qualquer um que concordasse com isso estaria remido da igreja Ário também foi não só excomungado como anatematizado da igreja significa anatematizado cortado ou seja foi anátema separado para sempre da igreja e isso nosso senhor como nosso senhor ensinou o anátema a igreja o Paulo já falava na palavra anátema todo aquele que não é com Cristo seja anátema agora como que a igreja aprendeu a lidar com as heresias e isso foi ensinado no primeiro concílio e portanto foi um modelo e um protótipo que foi copiado para todos os demais concílios da onde a igreja aprendeu isso o primeiro concílio ensinou a igreja através do Espírito Santo um modelo de defender-se de futuras heresias e portanto foi tão levada a sério essa magnitude do primeiro concílio que ele foi o modelo para mais seis concílios futuramente e da onde veio esse ensinamento de como lidar com as heresias e de que até que ponto tem eficácio uma data o antecessor do patriarca de Alexandria que estava presidente do concílio Alexandre de Alexandria o seu antecessor chamava-se Pedro e era o Marte Pedro de Alexandria ele era o antecessor da diocese de Alexandria e havia sido colocado na prisão Ario já havia sido afastado da igreja local de Alexandria por o Marte Pedro porque havia proclamado sua heresia mas nessa época Ario não era famoso ainda no mundo a sua heresia era perigosa ele de maneira local então Ario Marte Pedro nesse momento ele estava na prisão e Ario apareceu para ele dizendo que havia se arrependido da heresia e que ele deveria portanto ser redimido na igreja na comunhão dos clérigos e era o Marte Pedro e era o Marte Pedro iria orar a respeito de saber como poderia lidar melhor com a sua situação havia pedido um tempo a Ario e a Deus e recolheu-se em sua cela na prisão para poder orar a respeito dessa questão e então nessa mesma noite nosso senhor apareceu para ele com a sua túnica e aqui um grande ensinamento foi dado com a revelação divina da igreja nosso senhor apareceu em visão de noite com a sua túnica rasgada e aquela visão terrível era o Marte Pedro foi chorar e em lágrimas ele disse senhor quem fez isso contigo porque tua túnica está rasgada que visão horrível esta e nosso senhor disse ao irmão Marte Pedro Ario o maldito Ario rasgou minha veste portanto eu digo no céu eu mesmo já o cortei para sempre de meu corpo e portanto na terra nunca mais recebo esse homem dentro de meu corpo porque é um postor e um charlatão e então daí a igreja aprendeu que quando um anátoma é proclamado da terra pelo Espírito Santo através de um bispo é porque muito antes no céu quando a heresia foi proclamada pelo herége de cabeça descoberta já Deus no céu já remiu esta pessoa do seu corpo e portanto isso detona todos os atuais ecumenistas que dizem que para um anátoma ter efeito ele tem que ser proclamado por um concílio não o concílio vai retificar e proclamar esse anátoma de maneira pública qualquer bispo em qualquer região tem o poder de decretar um anátoma ele não será validado por um concílio o concílio vai colocar esse anátoma vamos dizer assim vocal e registradamente para que todas as dioceses do mundo se possível sejam informadas sobre esse anátoma isso detona a atual falsa ortodoxia mundial que pensa e decreta que é anátoma salvado só quando há um concílio reunido ou quando um concílio é comédico pode validar o anátoma isso não é o organismo que a igreja ortodoxa é comprovado pela própria geografia de seus próprios hierarcas e devemos estar atentos contra esses enganos e essa falsa maquinação do que é um organismo o que é a ferramenta do anátoma do que é a ferramenta de uma excomunhão ou seja de uma remissão daquilo que é o corpo de Cristo além disso meus amados queridos santos ortodoxos naquele momento o Herói Marte Pedro entendeu que porque a túnica de Cristo estava rasgada o que significava essa visão terrível e nosso senhor disse a ele que o maldito alho rasgou minha túnica porque está infelizmente rasgando a minha doutrina e a doutrina de nossos santos padres os canos e dogmas da igreja são a veste da igreja são a linda veste sem costura que reveste o maravilhoso corpo de Cristo a origem da túnica de nosso senhor foi a teotóxia então a túnica de nosso senhor e ela não era com peças era uma veste uniforme sem manga sem tipo de costura ou seja uma veste sem costura a túnica de nosso senhor é feita de mão do começo ao fim e portanto significa profeticamente a mãe de Deus fez sem costura a túnica de seu filho para que mostrasse que aquilo que reveste o corpo de Cristo que é a igreja a sua teologia a sua doutrina nunca poderia ter nada nem subtraído e nem adicionado qualquer um que adicione ou remova algo da santa tradição e da doutrina que é a veste do corpo de Cristo deve ser anátema porque a veste ou seja a doutrina a fé ortodoxa é sem costuras ela nada pode ser adicionado nem nada pode ser subtraído da fé que foi revelada pelo Espírito Santo através de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo e isso deve ser mantido como alfa e ômega o começo e o fim até a consumação dos séculos qualquer um que diga algo a mais como diz São Paulo qualquer um que coloque um jota a mais uma vírgula a mais ou que subtraia algo seja anátema e daí que nossos santos pais aplicaram muito bem as palavras de Paulo aplicaram os cânones e portanto o Herói Marte Pedro quando teve aquela visão nosso Senhor revelou que ela havia rasgado a sua túnica porque havia infelizmente subtraído da fé ortodoxa ou seja de sua túnica de sua doutrina sem costura de que Deus o verbo de Deus era com o eterno com o Pai e o Espírito havia dito que ele não era Deus na eternidade e por isso havia rasgado a túnica de Cristo essa túnica portanto foi restaurada quando Constantino convocou todos os 318 e eles reunidos se restauraram essa túnica a seu estado original ou seja proclamaram a todo mundo anatematizaram o ar e seus seguidores o separaram da igreja e a fé ortodoxa brilhou como sempre deve brilhar e esse foi um modelo e um protótipo para todos os outros 6 concílios que ocorreram depois por isso meus amados cristãos ortodoxos vejam que maravilhosa é a dignidade que foi nos dada nós participamos diretamente como filiação direta desses santos padres porque nós somos cristãos ortodoxos no século 91 imaginem por um segundo em vossas mentes o que eu acabei de dizer que no século 91 nós somos filhos desses mesmos santos padres porque por descendência nós somos filhos dos atuais bisos ortodoxos dos verdadeiros ortodoxos não os falsos e esses verdadeiros bisos ortodoxos são sucessores daqueles mesmos 318 padres logo nós podemos dizer que somos filhos dos santos padres indignos que somos significa que nós não temos merecimento algum não temos nenhum mérito sequer em termos sido escolhidos para sermos filhos dos santos padres com certeza no mundo há pessoas muito melhores do que nós em conduta em sinceridade do que nós que estamos aqui reunidos com certeza fora da igreja ortodoxa há pessoas que são melhores do que nós mas por algo sem merecimento sabe-se lá Deus porque ele escolheu nós os piores de todos para estarmos aqui defendendo a sua sã doutrina sendo os filhos de nossos santos e teóforos padres indignos que somos com tantas pessoas melhores do mundo o que é que Deus viu em nós para ter nos colocado e alistado no exército dos santos 618 não interessa nós não sabemos Deus o sabe em sua misericórdia agora o que nós temos que perguntar é o seguinte de que maneira nós não podemos ser gratos aos santos padres por sermos seus filhos e de que maneira podemos honrá-los a primeira maneira que nós podemos ser gratos e honrar os santos padres é como muito bem foi dito no concílio de Calcedone o quarto concílio sigamos os passos de nossos santos e teóforos padres nosso memorável Vladica Efraim nosso bispo Efraim de eterna memória antecessora de nosso bispo Gregório gostava e admirava mais do que todas as frases do mundo essa frase vamos seguir os passos de nossos santos padres o que significa seguir os passos dos santos teóforos padres para sermos gratos a eles em primeiro lugar significa pensar exatamente como nossos santos padres e como é que nós adquirimos a mentalidade dos santos padres além de estar sempre seguindo a sua igreja e lendo suas biografias em primeiro lugar tentando aplicar o máximo nas biografias das nossas vidas pensando como eles e nada permitindo no que nossa mentalidade pensa em destino dos santos padres a igreja ortodoxa não é uma democracia e ela não está aqui para ficar tolerando pessoas que pensam de ir diferente de nós nós estamos preocupados com pessoas que pensam diferente de nós os ortodoxos nós estamos preocupados um pouco com números não estamos preocupados com nada apenas em manter a fé dos santos e teófilos padres significa que às vezes até o senso comum de uma geração vai completamente contrário a nossa posição às vezes existem muitas tentações a nós porque as pessoas ficam perdidas dizendo mas o senso comum pensa até a ciência talvez em determinado tempo pode estar pensando no instinto de nós e daí nós queremos seguir e vamos seguir com a força de Deus no a nossa os passos de nossos santos e teófilos padres significa que o primeiro grau de ser grato a eles seguindo os seus passos é não permitindo que nem o exemplo do mais sábio dos homens nem a opinião do mais sábio dos gurus como está em moda esse tal de coach que o youtube está cheio de pessoas que querem dar conselhos da onde tiram esses conselhos da onde tiram essas filosofias humanas passageiras essa eloquência esse orgulho essa altivismo da onde tiram essas informações de suas mentalidades malucas ou do mundo do sexo comum nós preferimos seguir os passos dos padres significa que a nossa mentalidade é a mentalidade não nossa ninguém na Santa Igreja de Ordoxa deve querer ter opinião pessoal já temos uma opinião que é a opinião do Espírito Santo revelada a partir da opinião de nossos teófilos padres outra maneira de seguirmos seus passos sendo grato a eles é comer nos vestir falar tentar imitá-los ao máximo mimificar ao máximo aquilo que é a vida de nossos teófilos padres biomimetizar em nós encarnar em nós ao máximo que possamos como eles pensavam como comiam como se vestiam como escreviam como cantavam é nisso que chama-se adquirir o fronema adquirir a mentalidade de Cristo do grego fronema quer dizer como se fosse mentalidade a maneira de pensar ressuscitar viver respirar a maneira de dormir a maneira de qualquer tipo de mime inspiração que temos na vida de onde vai vir se for o Espírito Santo pois que seja segundo nossos santos teófilos padres é nessa mentalidade confessando a sua fé a sua doutrina do começo ao fim guardando os seus cânones que nós somos gratos aos santos e teófilos padres mas não só seguindo os seus passos uma outra maneira de sermos graças aos santos teófilos padres é confiando na oração deles como confiando a nossa vida nas mãos de pessoas que nos salvarão como isso se dá meus amados cristãos se dá da seguinte maneira todas as vezes que nós na igreja ortodoxa iniciamos santos ofícios serviços da igreja como é que nós iniciamos? pelas orações de nossos santos teófilos padres Senhor Jesus Cristo Filho de Deus tem pedaço de nós o que significa isso? significa que nós os guardiões da santa doutrina todas as vezes que proclamamos os ofícios todas as vezes que iniciamos um sacramento todas as vezes nós iniciamos aquilo que é a petição pelas orações de nossos santos padres Senhor Jesus Cristo Filho de Deus tem pedaço de nós significa que a nossa salvação de fato estamos confiando a nossa salvação na mão de pessoas que pessoas são essas? como a proclamamos os 318 não só eles não só os 318 estamos proclamando todos os padres de todos os concílios todos os padres de todas as eras todos os apóstolos todos os santos a todos eles nós estamos proclamando a nossa salvação pelas orações de nossos santos teófilos padres Senhor Jesus Filho de Deus tem pedaço de nós e salva-nos agora da onde vem esse protótipo de oração? que é a segunda maneira de sermos gratos a nossos santos teófilos padres a primeira é como eu disse imitando os seus passos a segunda é confiando a nossa oração confiando as orações deles por nós da onde vem? da onde a igreja tira? porque às vezes alguns irmãos que chegam da igreja protestante ou mesmo alguns católicos acharam exageradamente o fato de que não é um exagero que todos os ofícios toda hora se diz isso pelas orações de nossos santos padres Senhor Jesus Filho de Deus tem pedaço de salva-nos da onde vem isso? e novamente vem do Antigo Testamento se vocês se recordarem Ananias, Azariz e Misael quando estavam na fordária ardente quando estavam diante daquela provação para não negarem a fé do Deus verdadeiro na hora que foram para a fordária acendido 49 côvados mais alta que o normal ao ponto que aqueles que acendiam a fordária eram queimados só pelo calor três jovens três meninos oraram da seguinte maneira ó Deus de nossos pais é verdade que nós somos merecedores desse castigo é verdade que todo Israel merece o exílio da Babilônia é verdade que todos nós pecamos mas pelas orações de teu amado Abraão de Israel de Isaac teu servo Israel teu santo pelas orações de nossos santos pais tem misericórdia em nós e salva-nos significa meus amados cristãos doutros nós não merecemos estar aqui na fé dos santos padres nós fizemos nada que merecesse essa fé no mundo há pessoas melhores que nós nessa fé nada que façamos vai nos declarar dignos de sermos pessoas que guardam essa fé mas que nosso Deus nos colocou aqui sabe-se lá por quê é porque ele quis isso e a maneira de sermos graças além de seguir os santos padres passos dos santos padres é portanto confiando a nossa oração deles por nós porque eles serviram bem a Deus não nós eles derrotaram os demônios não nós eles curaram os enfermos não nós eles são fiéis a nosso Cristo e nós não somos fiéis a nosso Cristo eles amaram nosso Deus e nós não amamos nosso Deus então pelas orações de nós são os teófros padres que o Senhor Jesus Cristo tenha perdão de nós e salva-nos é isso que oramos é por isso que cada ofício tanto litúrgico o serviço divino e os sacramentos e a liturgia como as orações particulares e individuais para o que são ortodoxo elas iniciam e terminam com a invocação pelas orações de nossos santos teófros padres o Senhor Jesus Cristo tem perdão de nós e salva-nos daí que vem é bíblico e é patrístico e não é inovador nem exagerado é o que é e essa é a segunda maneira de sermos graças aos nossos santos padres confiar nas orações deles imitar os seus passos seguir os seus santos passos e também da mesma maneira confiar que pelas orações deles nós sem saber como perdidos que somos ocorrerá um milagre do impossível o verdadeiro milagre do impossível é este pelas orações dos seus padres nós podemos ser salvos não por nossos méritos mas pelas orações deles e da Santíssima Teotófos por isso meus amados cristãos nos nossos desejamos com alegria essa festa maravilhosa do domingo que antecede o Pentecostes o domingo de 618 vamos agradecer a Deus que mesmo no século XXI em planta em comunismo onde a maioria das séas mundiais apostataram estão diante da maioria de todos os tempos a reunião e repaginação de todas as heresias desde a área até o iconoclasmo novamente o alienismo está em moda juntamente com todas as heresias os não calçadorianos os romanistas os protestantes os hinduístas os gnósticos todos se uniram a tal o ecumenismo a religião do Antecristo e nós fomos por algum milagre tirados de tudo isso e colocados na fé dos 318 é algo emocionante é algo que nos faz chorar e vibrar e ao mesmo tempo perguntar como podemos ser gratos imediatamente a isso e eu vos disse nesse sermão duas maneiras eficazes sermos gratos a essa magnificência de Deus a glória do filho manifestada manifestando a glória do pai através de seu espírito e através de seus padres que proclamaram através da dogma da consubstancialidade do verbo com o pai o espírito de que Cristo é verdadeiro Deus verdadeiro homem e a palavra que por final sabe quem foi a pessoa que ao ouvir todas as deliberações do concílio sabe quem foi no final já ouvindo os debates de Atanásio as lutas os milagres são espiridão o bater da tecla de Cristo é coeterno Cristo é coeterno Cristo é coeterno Cristo não foi criado foi apenas gerado na eternidade isso não significa que foi criado Constantino Grande ainda que não se interferiu no concílio porque não era ocasião da monarquia como soberano interferir em teologia assim como era na teologia e da hierarquia interferir na política mas São Constantino apenas pediu a palavra e não determinou nada nem decretou nenhum dogma apenas proclamou não como imperador mas como um fiel ortodoxo ele disse queridos padres só tem uma pequena questão parece-me que a palavra que está sendo gerada nesse concílio pela graça de Deus e o Espírito Santo a teologia inarticulada do alto parece que desce aqui em uma palavra que ele usou em grego homóseos e naquele momento todos os padres tiveram estado e disseram isso exatamente a partir de agora chega vamos decretar isso de uma vez por todas e quem não concordar com algo chega homóseos ou zia do grego quer dizer essência natureza substância homo quer dizer igual em poucas palavras quem não crê que nosso verbo encarnou e sem deixar o ser do pai encarnou da virgem sem deixar de ser Deus e quando e sendo Deus nunca houve dele um princípio nem ele foi uma criatura jamais quem não professar conosco para sempre que Cristo é antes dos séculos gerado no criado luz da luz verdadeira de Deus verdadeira consubstancial no grego consubstancial significa homóseos não pode ser mais ortodófilo não pode estar na igreja está agregatado e vamos todos para voltar para nossas casas porque nossos rebanhos estão muitos dias sem ver a nossa face e temos mais o que fazer chega em encerrar o conselho a palavra homóseos quem diria que pela profunda tradição da igreja sabemos que não foi ele que criou esse dogma mas a pincelada da palavra foi inspiração do Espírito Santo através do humilde Constantino que não estava nem bem sentado em seu trono e pegou um banco menor do que o banco dos bispos para estar ali de ouvinte do concílio portanto rica nossa santa igreja e nós fomos dignificados e somos sucessores de todas as pessoas que nosso Senhor Deus saude a Deus Jesus Cristo faça-nos dignos disso até o fim de nossas vidas e da Jerusalém e celeste compartilhar essa mesma fé da face nefável de nosso Senhor e do Senhor Deus Cristo para todos sempre Amém Amém